Olá, gente! Olha só que bacana! Aulas incríveis que você vai fazer em casa e eu tenho certeza que vai sair vendendo. Com a Renata Herculano, a gente aprende a fazer algo que, na minha opinião, é muito útil, bolsa térmica. Também porta-latinhas, também térmico. E de quebra, ela vai passar dicas de como você pode vender ainda mais o seu artesanato. Começando o vitrine, aprenda e faça! Renata Herculano lhe ensinará a fazer uma bolsa térmica. Para a aula de hoje, você precisará de Meia argola e regulador Régua de patchwork Tecido Tricoline Estilotex Coleção Bier Manta térmica Vies de 35mm cinza chumbo Zíper de metro na cor amarelo ouro e cursor Plástico cristal de gramatura 10 Linha de costura na cor cinza Máquina de costura Tesoura Clips de patchwork Alfinetes para patchwork E caneta fantasminha Vamos, então, começar a nossa aula com a Renata Herculano. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Claudinha. Como a gente tem muitas dicas, a gente já começa direto com a bolsa térmica. Isso. E com tecido... Maravilhoso. 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 É coleção Bier, gente. Os meninos adoram, ó. Da Estilotex. Isso. Artesanato não é só para a mulher, né? Para os homens também. Para fazer ou para usufruir? Sim. Bom, Claudinha, é muito tranquilo de fazer, tá? É só medidas. Então, por exemplo, para o fundo da bolsa, eu vou cortar o tecido. Esta manta térmica que já vem com a R1 acoplada e o plástico cristal, que é esse que a gente usa em mesa, na medida de 24 por 17. 24 por 17. Isso. Gente, esse é o tamanho que ela fez em casa. Vocês podem modificar, tá bom? Sim, sim. Só uma pergunta. Essa manta térmica já vem junto com a R1? Isso. Quem não achar, compra separadamente e cola uma na outra? Na verdade, existe no mercado só a manta térmica e aí você tem que colocar junto com a R1. Ok. Só que aí ela fica mais grossa, né? E essa daqui, ela é fininha, então pode ser costurada na máquina doméstica. Ok. A outra já requer que tenha uma máquina mais potente. Entendi. Então, esse foi o fundo da bolsa. Para a frente, laterais, eu vou cortar também o plástico cristal, a manta térmica e o tecido na medida de 17 por 58. 17 por 58. E essa parte aqui, ela vai ser a tampa e a parte de trás da bolsa. Ela mede 34 por 24. 34 por 24. Isso. Temos a alcinha de cima, que eu cortei uma tira de tecido na medida de 30 por 10. E, para ela ficar durinha, a alça, eu cortei um pedacinho de manta. Pode ser a R1, R2, né? Até um EVAzinho, se você tiver, na medida de 3,5 por 30. Para incrementar, às vezes, a pessoa quer levar para marmita, ter uma bolsa térmica para marmita, eu fiz uma alça regulável. Então, eu cortei 12 por 10, dobrei ao meio e depois dobrei novamente, como se fosse um viés. Essa vai ser um dos lados da alça regulável. 12 por 10. E a alça maior, 1,5 por 10. Eu vou fazer também a mesma coisa. Eu trouxe adiantadinho, então, para quem costura, fica super tranquilo. Ok. Para a alça, o que eu fiz, Claudinha? Vamos começar pela alça. Eu fiz duas costuras retas. Tá? Fiz duas costurinhas retas. E naquela pequenininha de 12 por 10, também. Fiz duas costurinhas retas. Na menor, eu vou encaixar uma meia argola. E na maior, eu tenho aqui esse regulador, tá? Veja bem, Claudinha, eu fiz com o próprio tecido para combinar. Mas se a pessoa quiser usar alça de bolsa, aquelas alças de algodão ou de nylon, ela pode usar. Pode usar também, né? Sim. Aí, aqui, eu vou estar passando uma costurinha reta. Só para prender. Retrocesso no começo e no fim. Eu tenho aqui as alças, tá? Então, a gente vai reservar. Essas partes aqui, Claudinha, então, aqui eu tenho a alça de cima. Eu vou passar uma costurinha reta também, rapidinha. Enquanto você passa a costurinha, que agora a gente pode até conversar, gente, essa coleção Beer, que é cerveja em inglês, obviamente, é um lançamento da Estilotex, porque está atendendo, inclusive, uma demanda do mercado, né? A gente fala muito assim, ah, o artesanato é algo muito feminino. Não só. Hoje em dia, muitos e muitos homens fazem e vivem do artesanato. Mas sabe quando falta um tecido que seja a cara deles? Embora a cerveja seja universal para homens e mulheres. Sim, sim. Sim. Mas, assim, eles acertaram em cheio, não, Estilotex. Meu maridão vai ficar de cara, porque dá para vocês criarem várias peças, bem como a pegada masculina, com essa coleção Beer. A Renatinha está fazendo a bolsa térmica menor, mas tem também essa outra maior que eles amam de paixão. Meu maridão, se visse isso, ia ficar enlouquecido. Olha a qualidade dos tecidos, porque eles têm o diferencial na largura, que é um metro e meio, tá? Bárbaro, fora a textura, a qualidade, o brilho, a maciez, a competência que tem a nossa Estilotex. Amores, para mais informações, o site estilotex.com.br e sigam principalmente nas redes sociais, porque tem um mundo de informações para vocês lá. Inclusive, o Instagram deles, que é maravilhoso, arroba estilotex. E a produção vai colocar um WhatsApp da empresa, caso você queira mais e mais informações. Estilotex, uma salva de palmas para vocês. Acertaram na mosca nessa coleção? Meu beijo. Voltando para a Renata, que fez a costura reta. As outras partes da bolsa, o que eu fiz? Eu fiz um sanduíche, tá? Eu passei zigue-zague, prendendo o plástico, a manta térmica e o tecido. Tá. Tá? Para a parte da frente, a gente vai fazer uns riscos e umas costuras para fazer as dobras da bolsa. Então, eu vou medir aqui da ponta, aqui 17 centímetros, vou passar um risco, aqui no caso eu já trouxe adiantado, passei um risco com a caneta fantasminha e passei uma costura reta. Depois, 24 centímetros e depois mais 17 centímetros. Para poder entender, já está sendo montada a bolsa, a parte da frente. A parte de cima, que é de 34 por 24, eu também vou estar fazendo a marcação, passando a caneta, tá? Porque essa caneta, depois você passa o ferro e ela apaga. E vou passar uma costura reta, porque vai ser a tampa. E essa alça aqui, que eu costurei anteriormente, eu vou estar prendendo aqui. Ok. Tá vendo, Claudinha? É super fácil, super tranquilo. E deve dar para vender também. Deve dar, não. Com certeza a gente vende muito bem. Né? Olha a produção toda assim. Quem não compraria, né, Rafa? Esse tamanho que você está fazendo, a gente vende mais ou menos a quanto, Rê? Olha, eu vendo a R$ 65,00, Claudinha. Eu achei um excelente preço. E tem uma maior aqui, essa maior a quanto? Ah, a partir de R$ 75,00. Excelente preço. Porque se você parar para pensar, Claudinha, é o tipo de bolsa que você vai usar muito. Como eu uso o plástico cristal, ela também fica mais higiênica para limpar, então, se derramar alguma coisa, né? E para conservar. As suas peças são perfeitas. Obrigada, Claudinha. Eu peço a dela que dura, boa, dá conta da Renata pulando. Falo de boca cheia mesmo. Claudinha. Então, assim, a gente já fez a tampa, a parte da frente, o fundo, que também é só fazer a costurinha, né? Aí, a gente vai colocar o zíper. Então, eu vou começar pela parte da frente. Ah, vou pegar essa aqui. Que eu já fiz a costura. A gente vai colocar um viés, tá? Para poder pregar, como se fala, o zíper. Vou estar virando, tá, Claudinha? Eu aqui utilizei um zíper de metro e vou estar costurando, tá bem? Isso é uma coisa super tranquila. Olha só, Claudinha. Nascendo. Eu coloquei dois cursores porque fica melhor para abrir. Ótimo, adorei. Do lado, eu coloquei... Isso aqui é opcional, tá, Claudinha? Essa alça aqui, regulável, ela é opcional. Porque senão a pessoa pode ficar só com essa alça e levar a bolsinha. Perfeito. Então, eu pus o zíper, né? Tem a parte da frente, a parte de trás. Eu vou estar virando, porque a gente vai fechá-la todinha por dentro. E a gente vai estar fechando ela toda, Claudinha, com viés. Primeiro, eu fecho as laterais. Vou deixar uma sobrinha aqui. Faço parte por parte? Parte por parte, mas não é uma peça demorada, Claudinha. Uma horinha você faz uma bolsa dessa. Tá caprichada, tá? Não tô dizendo produção. Claro, se a pessoa quiser pegar uma encomenda grande, ela pode. E aí, eu corto o excesso do zíper, dobro e fecho. Olha, Claudinha, um dos lados já está fechado. Vou fazer isso do outro e no fundo da bolsa. Ok. Não é difícil, né? Então, só mostra onde a gente coloca o viés, que fica segurando. Olha lá, tá vendo? Vem com o dedinho. Olha lá, tá vendo, gente? O viés. Ok. Tá, e ela fica quadradinha, perfeitinha. Que espetáculo, não? Que trabalho lindo. A Renata Herculano arrasa. Lembrando que as medidas que ela passou são pra esse tamanho, mas a gente pode fazer também bolsas maiores. Pode aumentar. Aumentar o que for mais indicado pra vocês. Vamos falar o seguinte? A nossa Estilotex, nessa parceria incrível que eles têm com a vitrine do artesanato, tem uma coleção de Natal à venda na vitrine do artesanato, que está um primor. O que é bacana é que é uma empresa muito séria. Então, eles desenvolvem um tipo de uma coloração que vai manter as cores dos tecidos mais firmes e mais brilhantes por muito mais tempo. Então, você que faz peças pra sua casa ou pra vender, sabe da importância de ter peças com qualidade. O seu cliente vai sempre comprar com você. Olha que bacana. Dá pra gente fazer tanta coisa. Toalhinhas de lavabo, panos de copa. Dá pra gente fazer, por exemplo, um lindo panô. Eles têm esse diferencial, uma largura, que faz uma diferença e tanto, que é um metro e meio. Por exemplo, um panô, pra você colocar na sua casa, bem bonito. Olha, dá pra gente criar muitas peças. Lavabo, cozinha, vão pra sala, um centro de mesa. Joguinho americano aqui pra gente fazer um panô, hein? Ficar lindo demais. Olha, cada ideia bacana é pra você ganhar din-din do Natal, gente. A venda na vitrine do artesanato. Tem uma coleção linda pra vocês. Vamos fazer o seguinte? Manda um zap agora à central de atendimento. De repente, pode até lhe mandar fotos. Ou você pode ir no site, que é vitrine, do artesanato.com.br. Lá no site, você vai ver as fotos de todas as estampas que tem coleção natalina. Compre no 0800 380 2000. Pode comprar pelo WhatsApp, tem aí na tela comigo. 0800 380 2000, também pelo site. E olha que bacana. Frete grátis nas compras acima de R$ 179,00, pra quem mora na capital São Paulo. Então, de repente, você pode chamar uma amiga, alguém da família. Faça uma boa de uma compra, porque vocês vão usar muito esses tecidos. E aí, vocês economizam no frete, ok? Frete grátis, acima de R$ 179,00, pra quem mora aí em São Paulo. Gente, eu não aguento, eu fico é doida. Não vou desmanchar nada não, viu produção? Mas ó, impecável, né? Coleção Estilotex, na nossa vitrine do artesanato. Já garanta aí os seus tecidos, tá bom? Renata, agora eu queria que você passasse dicas de como que as pessoas podem vender mais os seus produtos de artesanato. Olha, a pessoa tem que aumentar o leque de contatos. Ok. Se ela tá começando, ela não pode pensar, vou vender pros amigos, pra parente, pra vizinho. Ela tem que investir. Hoje a gente tá na era da informação. Usa muito o Instagram, né? Instagram, Facebook. E assim, entendendo que cada rede social tem um público diferente. Então ela não vai poder falar igual, por exemplo, no Facebook e igual... Igual no Instagram. Exatamente. Instagram, ele é mais dinâmico. Entendi. Você acha importante a pessoa, por exemplo, separar o seu público no Instagram, a parte comercial? Eu, Cláudia, pessoal da Cláudia, comercial. Eu recomendo. Eu recomendo. Colocar só vendas, entendeu, gente? Não que você não seja uma pessoa que esteja vendendo. Você pode pôr bastidores, pode colocar um pouco do seu dia a dia, o capricho com que você faz, tá? Isso também vende, tá? É importante fazer perfis separados pra vender o seu artesanato, pra divulgar o seu artesanato e o seu perfil pessoal. E deixar aberto esse... Principalmente. Comercial deixar aberto. Principalmente. Outra coisa, uma outra dica é a pessoa usar, mostrar o artesanato dela. Usando. Se ela faz uma bolsa, ela tem que fazer uma bolsa super caprichada pra ela e sair na rua. Vai no mercado... Legal. Tira da bolsa aquela carteira mega produzida, linda, usa os melhores tecidos, né? Outra dica é oferecer vendinha casada. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bolsa térmica pra piquenique. O pessoal hoje em dia, né? Pós pandemia, tá indo muito em parque, não sei o quê. Então, você pode até falar que você tá fazendo uma bolsa de piquenique. Mas aproveita e agrega outra coisa. Faz um pano de prato, faz uma toalha. Que legal. Faz um porta-talher pra você levar os talheres. Aumenta a venda e o cliente fica feliz. É, não oferece só um produto, oferece uns complementos, uma bolsa, como a necessaire. Por falar nisso, você me ensinou algo muito interessante, que é importante em casa ter um nicho, desde as peças mais em conta até aquelas mais elaboradas, que custam, obviamente, um pouco mais. Sim, sim. É isso. Você tem que atender a todos os públicos, claro. Você vai focar o seu nicho, de repente, pra bolsas, umas peças um pouquinho mais caras. Mas não quer dizer que, de repente, uma vizinha vai bater na sua porta e falar, eu preciso de um presentinho. Então, você tem que ter uma coisinha mais em conta, pra uma venda de última hora, entendeu? E isso dá pra fazer em todos os nichos. Olha, com tantas dicas assim, não, da nossa Renatinha Herculano? Obrigada. Vamos fazer uma coisa agora? Vamos. Vamos aprender a fazer, gente? Porta-latinhas térmico. Vamos lá, Rê. Que tal? Uau, que lindo. Olha que porta-latinhas elegante. Olha, a gente tá começando a entrar no verão. Sim. Então, uma boa dica pra vender. Pra manter o líquido aí dentro bem refrigerado. E a coleção Estilotex, que se chama Beer. Sensacional, gente. Maravilhosa. E é super fácil de fazer. Dica, você pode fazer e oferecer, de repente, se você mora na praia, pros quiosques, entendeu? Olha que boa ideia. Você pode oferecer num comércio perto da sua casa. E é super tranquilinho, Cláudia. A gente vai precisar de pouquinho material. Então, eu tenho aqui. Manta térmica, na medida de 11 por 24. Eu gosto de colocar o plástico, porque isso aqui é um alumíniozinho, então, ele, de repente, pode rasgar fácil. Com o plástico, ele mantém e é mais higiênico. Também na medida de 11 por 24. Pro fundo, eu vou precisar de um círculo de 7 centímetros de diâmetro, da manta e do plástico. Plástico, cristal. Isso. Vou precisar também do tecido de fora, tá? E do tecido. E, por último, um acabamentinho que vocês vão ver pra que serve. Na medida de 4 por 24. Ok. Lembrando que esse tecido tem tudo a ver. Tudo a ver. Gente, é lançamento Estilotex Coleção Beer. Mais detalhes? Acesse no Instagram a nossa Estilotex. Também o site, que é impecável pra você conhecer ainda mais, porque eu me apaixonei de cara. Falar, artesanato é muito feminino? Então, lá veio a Estilotex e falou, vamos lançar também algo para os homens. Mas que nós, mulheres, adoramos também. Parabéns. Claudinha, vamos começar. Você vai ver que é super fácil. Eu vou pegar essa tirinha de 4 por 24. Vou colocar aqui a manta térmica, o plástico, o cristal, a tirinha e vou fazer uma costura reta. Porque vai ser o... Isso vai dar o acabamento do porta-latinha. Então, vamos lá. Costurinha reta. Aí, eu vou dobrar. Vou alinhar aqui, gente, a costura, que é super importante. Vou passar mais uma costura reta aqui para fechar. Aqui, Claudinha. Eu vou abrir, que seria o fundo, tá? E eu vou pegar... Aqui eu tenho a manta térmica e o plástico cristal. Se a pessoa quiser, ela pode estar fazendo uma costurinha reta só para prender os dois. Aqui no fundo da latinha, eu vou estar costurando. Aqui não tenham pressa, pessoas. Tem que ser mesmo passo a passo. É. Vai costurando e ajeitando, porque é redondo, né? Então... Olha, Claudinha. Fechou. A gente vai fazer o mesmo processo para a parte de fora. Vou estar virando e vestindo um no outro. Dá para vender a quanto esse porta-latinhas? Mais ou menos? De 15 a 18 reais. Vai depender de quanto a pessoa pagar o material na cidade dela, tá? O tecido, claro. Eu sempre falo que o tecido, quanto mais bonito, mais valoriza o seu artesanato. E essa coleção Bia, tudo a ver? Tudo a ver. Eu nunca tinha visto esse tipo de estampa, gente. Tudo a ver. Gostei muito. Essa sobrinha de tecido que ficou aqui, Claudinha. A gente vai estar dobrando, tá? Para fazer o acabamento. E aí, eu vou passar uma costurinha bem aqui, tá, Claudinha? Para prender. E está pronto. É uma peça rápida. Só tem que ser bem cuidadosa. Uma coisa que você produz rápido, você pode vender fácil, né? Em quantidade. E aqui está, Claudinha. Ó. Linda a peça. Ela vai pegar a forma, na hora que você colocar a latinha. E pronto. E... Está aqui. Tecidos, lançamento, estilotex, coleção Bia, com todo o talento de Renata Herculano. Arrasou. Que linda. Obrigada, Claudinha. Você é maravilhosa. É o seguinte, gente. Tecidos natalinos. Já vai fazendo a sua compra para você fazer peças em casa, para você decorar a sua casa, a parte da cozinha, da sala, o lavabo, para você começar a presentear as pessoas e, claro, para você que vende artesanato. Tantas dicas espetaculares hoje da Renata Herculano. Muitas padronagens referentes ao Natal da nossa estilotex. A venda na vitrine do artesanato. Eu fico enlouquecida. Olha cada composição linda que a gente consegue fazer. Porque estilotex, quando lança uma coleção, ela pensa também nessa harmonia. Fora que eles têm toda uma tecnologia que vai manter essas cores muito mais vivas e brilhantes por muito mais tempo. Então, sabe aquela coisa que você lava a peça? Você não quer que desbote rapidamente. Então, você consegue essa qualidade com esses tecidos natalinos. A venda na vitrine do artesanato. Você que adora fazer barrados de panos de copa. De repente, você pode usar uma toalha bem bonita na sua casa. Olha que espetáculo, gente. Olha isso. Ai, que coisa linda. A venda na vitrine do artesanato. É só dar para fazer almofadas também. Muita coisa boa. É só ligar no 0800-380-2000. Confira a coleção de Natal também na loja virtual que é o site. Vitrine do artesanato. Estou babando. Vitrine do artesanato.com.br. Ou manda um WhatsApp agora, amor. Quero comprar a coleção de Natal Estilotex. 11 São Paulo 966-33-5510. Quer mais? Presente de Natal antecipado. Você que mora em São Paulo, nas compras acima de R$ 179,00, o frete é grátis para você. Ok? Nas compras para quem mora aqui em São Paulo. Acima de R$ 179,00. Aproveita agora. 11 966-33-5510. Já compra com as amigas, assim vocês não pagam frete. Bom demais. E vamos ficando por aqui. Agradecendo você, a sua competência, o seu carinho e o seu talento. Renata Herculano, junto hoje com a Estilotex. Isso. Duas feras aqui na vitrine Aprende e Faça. Um beijo, meu amor. Muito obrigada. E para vocês também, gente. Um ótimo dia. Muito artesanato sempre. Obrigada. 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 Obrigada.